Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Cova da Minha Irmã. Esse livro foi publicado pela editora Pausa, é o primeiro livro que eu leio dessa editora, na verdade eu nem conhecia essa editora até pouco tempo atrás. Esse livro foi escrito pelo Robert Dugoni, é o primeiro livro dele publicado aqui no Brasil e felizmente é o primeiro livro de uma série, de uma detetive que eu gostei muito. Eu preciso começar dizendo que eu detestei esse título, eu achei ele péssimo, mas ele é o título traduzido assim fielmente do título em inglês, mas definitivamente eu não gostei. Mas eu fiquei bastante curiosa com esse livro, porque muitas pessoas começaram a ler e começaram a elogiar bastante esse livro, principalmente no nosso clube, muitos leram e gostaram, então eu fui bem influenciada pelos seguidores, pelos membros do nosso clube. Nós vamos conhecer aqui a detetive Tracy Crosswhite. Na verdade ela é detetive hoje, porque 20 anos atrás ela era uma simples professora de química e aconteceu uma tragédia em sua vida, portanto ela resolveu mudar de vida, ela se formou na academia de polícia e hoje ela trabalha no departamento de homicídios da cidade de Seattle. O que aconteceu de tão terrível 20 anos atrás na vida da Tracy foi o assassinato da sua irmã. Ela foi morta brutalmente, o homem acusado de ser o assassino foi preso, mas isso nunca convenceu 100% a Tracy. Ela sempre ficou com o pé atrás, achando que tem alguma coisa errada, que algumas provas eram inconsistentes, que alguma coisa não batia ali. Ela nunca aceitou esse fato de que esse homem era realmente o assassino da sua irmã. Tanto que o corpo nunca foi encontrado, nunca foi descoberto o local onde foi enterrado o corpo da sua irmã. Até que finalmente nos dias atuais essa cova é descoberta, a cova da irmã da Tracy é descoberta e a partir daquela descoberta a polícia começa a fazer novas descobertas, começa a achar algumas outras pistas que vão mudar completamente o rumo dessas investigações de tudo que se pensava lá antigamente. Juntamente com a ossada da sua irmã, muitos segredos do passado daquela pequena cidade também serão desenterrados, muitas coisas novas virão à tona, coisas que aconteceram há 20 anos atrás, mas que nunca vieram à tona essas informações e vão realmente mexer muito com a Tracy, vão mexer com toda a população daquela pequena cidade. Esse livro na verdade tem uma carga de drama bem grande, eu me emocionei em muitas partes, isso porque eu não tenho irmã. Imagino que pra quem tem uma irmã vai ser mais difícil ainda acompanhar essa história, porque a gente vai conhecer um pouquinho do passado da Tracy com a sua irmã Sarah, o convívio das irmãs, o relacionamento lindo que era entre as duas, e a forma brutal como essa menina foi tirada da vida da Sarah e de toda a sua família. Ela acabou destruindo completamente a família e marcando essa pequena cidade assim pra sempre. Não vou entrar em muitos detalhes mais, porque eu li sem saber de praticamente nada, eu só ouvi os comentários de que era bom, que valia a pena ser lido, e é isso que eu quero que vocês ouçam aqui também, que é muito bom, que vale a pena ser lido, que tem uma narrativa muito limpa, muito fluida, muito direta, sem enrolação, sem muita figura de linguagem. Eu amei esse autor, esse Robert Dugonio, e quero ler outros livros dele com certeza. Já tem vários outros livros da série da Tracy Crosswhite, publicados lá em inglês. Na verdade, se você lê em inglês, o livro, esse livro, A Coba da Minha Irmã, ele está disponível no Kingdom Unlimited, na versão em inglês. Então vale muito a pena se você quer exercitar o teu inglês, ou se você lê tranquilamente em inglês. Mas voltando a falar aqui da história. Os personagens deles são muito bem criados, são complexos alguns, eu senti raiva, muita raiva de alguns personagens, eu me apeguei com outros, eu senti muito dó de outros, foi uma mistura de vários sentimentos, o que eu realmente gosto muito que aconteça comigo, lendo um thriller, que ele mexa comigo de várias formas. São personagens bem concretos, são críveis, pessoas comuns que você poderia conhecer ali na tua vizinhança, no teu trabalho, pessoas reais mesmo. O plot twist eu achei muito bom, eu não imaginava que fosse ter aquela reviravolta, eu imaginava até certo ponto, não é um livro assim que vai dar um baque, vai te surpreender assim, nossa, te colocar lá no chão, mas tem esse plot twist que é bem inacreditável. Se você parar pra pensar, você poderia até talvez imaginar o que poderia estar por vir, eu não imaginei, porque eu sou meia lentinha, né, mas eu gostei muito, eu achei muito verossímil, muito crível também essa parte desse plot twist, que é muito bom. Gente, eu não vou falar mais pra não estragar a surpresa de vocês, mas eu indico muito esse livro, o e-book tá super baratinho ainda, eu acho que ainda tá, eu paguei acho que nove ou dez reais lá na Amazon, então eu vou deixar o link aqui embaixo, se você se interessou, você compra o livro físico ou o e-book, aqui embaixo vai estar o link, você vai estar colaborando com o canal. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, que tenham gostado dessa resenha, se você gostou não esquece de clicar no like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, se você ainda não for inscrito nesse canal, já se inscreve, não perde tempo, tem muita coisa boa vindo por aí nos próximos dias. Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!